Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos, e nesse vídeo vamos falar sobre escopos de rede no nosso curso de redes de computadores. Bem, o que são escopos de rede? Esse aqui é um conceito bastante importante para quem está começando a estudar redes de computadores. E, basicamente, o escopo de uma rede se refere ao tamanho ou alcance geográfico da rede, de forma que a gente pode classificar as diversas redes existentes de acordo com o seu alcance. O tamanho de uma rede pode variar desde uma rede minúscula, com alguns poucos metros ou até um metro de diâmetro, ligando, por exemplo, periféricos a um computador, até mesmo milhares e milhares de computadores conectados em longas distâncias, em milhares e milhares de quilômetros. Então, claramente, existe uma grande diferença entre redes minúsculas e redes gigantescas, e a gente classifica essas redes a partir dos seus escopos. Os principais tipos de escopo que a gente tem são esses citados aqui, LAN, MAN, WAN, e também o escopo PAN, que é um pouquinho diferente, mas eu vou falar sobre ele aqui nos vídeos. Então, vamos começar falando sobre o escopo LAN, que é o mais comum. O que é uma LAN? Você já deve ter ouvido falar muitas vezes. LAN é uma sigla que significa Local Area Network, que a gente costuma traduzir por rede local, simplesmente, ou rede de área local. A rede LAN é a rede mais comum. É uma rede que a gente diz que é privativa, localizada dentro de uma empresa, de um edifício, dentro de uma escola, até mesmo dentro da sua casa. Como características, a gente pode dizer que a rede local, a rede LAN, ela é uma rede de alta velocidade, é uma alta taxa de transferência de dados entre os dispositivos, e ela é privativa, ou seja, alguém, uma pessoa ou uma organização, controla essa rede e o acesso a ela. Então, apenas o pessoal autorizado, em tese, vai acessar essa rede local, sempre em uma área geográfica limitada. Bom, existem várias tecnologias de rede local. Por exemplo, Ethernet, que você está vendo aqui, é uma tecnologia de rede local, de rede LAN. Cuidado para não confundir com internet. Internet é uma coisa, Ethernet é uma coisa totalmente diferente, que a gente vai estudar posteriormente. Um outro tipo de rede local seria o I3E 802.11, que está errado, que é 802.11. O que é isso aqui? É uma WLAN, é uma rede sem fio local. A famosa rede Wi-Fi, a rede Wi-Fi a gente também considera como sendo uma rede local, uma LAN, só que sem fios. E a gente vai estudar o funcionamento dessas tecnologias posteriormente. Legal? Bom, então a rede local é um dos escopos de redes mais populares e comuns, justamente porque ela tem um alcance limitado, é privativa, e é o tipo de rede padrão utilizado dentro de uma escola, de uma organização, de uma empresa, ou até mesmo na sua casa. Eu, por exemplo, estou em uma rede local agora. Estou aqui no meu home office gravando esse vídeo, e aqui a gente tem uma rede local, englobando uns poucos computadores e alguns equipamentos de rede. Legal? Então a gente poderia representar uma LAN desse jeito aqui. Isso aqui é a representação básica de uma LAN, de uma rede local. A gente tem um dispositivo central, que é um concentrador, um equipamento chamado de switch, que a gente vai estudar em outro vídeo, aqui do canal da Boson. E nós temos vários dispositivos, vários equipamentos interligados entre si e por meio desse equipamento central. Então eu tenho aqui computadores, notebook, impressor, outro computador, um servidor, e assim por diante. Mas todos presentes na mesma área física. Então isso aí é uma rede local. Beleza? Além da rede local, nós temos redes de alcance maior. Nós vamos ter as redes chamadas de MAN, que é uma sigla que significa Metropolitan Area Network, ou rede de área metropolitana, ou simplesmente rede metropolitana. Esse aqui é um escopo de rede maior do que a LAN, às vezes bem maior do que a LAN, mas ainda menor do que o escopo WAN, que a gente vai estudar na sequência. E a ideia da rede MAN é uma rede que é localizada numa área geográfica confinada, ela tem um fim, e bem definida, de tamanho médio. E a gente pode citar, por exemplo, uma área de um município, de uma cidade, ou até de uma região metropolitana, como, por exemplo, a Grande São Paulo. Então uma rede que tem uma área geográfica desse porte pode ser considerada uma rede do tipo MAN. E a rede MAN pode ser cabeada, com cabos, geralmente fibra óptica, ou também cabos coaxiais, etc. E a rede MAN pode ser construída com rede sem fio também, com tecnologia sem fio, MAN Wireless. Um exemplo seriam as redes WiMAX, que a gente considera como sendo uma rede do tipo MAN. O melhor exemplo de rede MAN que a gente tem para dar aqui seriam as redes de TV a cabo, por exemplo, presentes nas cidades. Então uma rede de TV a cabo é considerada uma rede metropolitana. E note que, quando eu falo de redes, não precisa ser necessariamente somente computadores. Uma rede é um conjunto de dispositivos interligados que trocam informações e recursos entre si. Então uma rede de TV a cabo também é considerada uma rede, no caso, do tipo MAN. E aí tem essa ilustraçãozinha aqui que eu peguei na internet que mostra, dá uma ideia, pelo menos, de como funciona o MAN. Então a gente tem aqui uma série de prédios, umas indústrias, prédios. Dentro deles nós temos várias redes locais, que são essas redes pequenininhas, e todas elas podem se comunicar entre si ou se conectar através de uma rede metropolitana, que é esse anel aqui do centro da figura. Então elas poderiam, por exemplo, utilizar recursos similares. Vamos supor, eu tenho acesso de TV a cabo para todo mundo aqui. Então esse serviço chegaria em todas as redes locais através da conectividade da rede metropolitana. E a gente pode pensar em outros serviços também que trabalhem dessa forma. Legal? Então rede metropolitana, área mais ou menos equivalente a de um município ou um pouco mais. Alguns municípios interligados, por exemplo. Agora, a gente pode extrapolar isso e ter redes de alcance muito maior, que seriam as redes WAN. A sigla WAN significa Wide Area Network. Rede de área ampla. A palavra WIDE significa ampla. Então aqui, a comunicação entre os dispositivos se dá em uma distância longa, relativamente ou até muito longa. Podendo ser centenas ou milhares de quilômetros entre os dispositivos de rede. A gente pode usar as redes WAN para interligar LANs remotas, por exemplo. Vamos supor, a rede local aqui do meu home office com a rede local de uma outra empresa. Ou então, o uso mais comum, que é para interligar a sua rede local com a internet. O que é a internet? A internet, basicamente, é um conjunto de redes WAN. Então, a internet é uma rede remota, gigantesca, como você deve imaginar. E essa rede, ela é formada por várias redes do tipo WAN interligadas entre si. e assim eu consigo ter acesso a computadores remotos por meio das tecnologias envolvidas. Inclusive, computadores que podem estar do outro lado do planeta ou até mesmo aqui no meu prédio vizinho. Olha só uma representação de uma WAN. Eu tenho um desenho, também peguei na internet, que mostra a rede WAN aqui no centro, representada por uma nuvem. Olha que interessante. A rede WAN geralmente tem uma complexidade muito grande. Então, a gente costuma representar por uma nuvem para indicar que ali dentro é algo nebuloso, algo bastante complexo. Mas eu posso utilizar essa WAN para interligar várias LANs ou várias MANs, também, se for o caso. Então, nessa ilustração, por exemplo, essa primeira rede aqui do lado esquerdo em cima poderia ser a rede da minha casa. A rede aqui do lado direito poderia ser uma outra rede local localizada no Rio de Janeiro. A de baixo aqui poderia estar em Pequim, essa outra aqui do lado esquerdo podia estar na Austrália, em qualquer outro lugar. Mas eu consigo ter conectividade entre elas por meio dessa rede de longa distância chamada de WAN. Ok? Então, eu poderia ter um servidor aqui hospedando um website na Alemanha e eu estou acessando esse servidor a partir da minha casa utilizando os serviços de WAN. No caso, a internet. Se você olhar o seu roteadorzinho banda larga, caso você tenha um na sua casa ou na sua escola, você vai ver que atrás dele tem umas portas. As portinhas que são batizadas de portas LAN e porta WAN. O que significa isso? As portas LAN são conectadas à rede local, então você coloca os seus equipamentos, seus computadores, sua impressora da rede local ali. E a porta WAN você utiliza para interconectar esses dispositivos com a rede remota. No caso, seria a rede da internet. Então, rede WAN é a rede externa, rede LAN é a rede interna. A gente pode falar dessa forma também para ficar um pouquinho mais claro. Beleza? Legal. A rede WAN, claro, vai ter as suas próprias tecnologias de operação e ao longo dos vídeos a gente vai estudando essas tecnologias todas. Bom, esses foram os três escopos principais de rede, LAN, MAN e WAN. Mas existem outros. Um que eu quero citar aqui no vídeo é o PAN. O que é um escopo PAN? PAN significa Personal Area Network ou Rede de Área Pessoal. Esse aqui é um escopo um pouco diferente porque ele não é um escopo que é utilizado para identificar computadores que se conectam entre si. Mas, na verdade, esse escopo se remete a equipamentos ou dispositivos que se conectam a um computador central. É considerado uma espécie de rede privada. São elementos que se conectam com várias tecnologias distintas, todas tecnologias de baixo alcance, como, por exemplo, cabo USB, via Bluetooth, infrared, que é o infravermelho, NFC e outras tecnologias. Então, por exemplo, eu posso ter um mouse, teclado, um HD externo conectados a uma máquina, fone de ouvido sem fio, telefone celular trocando dados com a máquina, tá? E a gente considera esses equipamentos todos trocando dados com um computador como sendo um escopo de rede, um escopo do tipo pan. Então, a sua característica principal, espaço geográfico extremamente limitado, uns poucos metros ou até alguns centímetros, se for o caso. E a gente pode ver isso aqui nessa figura. Olha só que interessante. Um computadorzinho central, no caso, um notebook, tá trocando informações com um celularzinho, aqui tem um fone de ouvido, um smartphone, uma impressora, impressora sem fio, por exemplo, pode ser via USB também, tá? Um mouse sem fio, tá? Um outro computadorzinho em ligação direta também pode ser considerado como pan. Legal? Então, esse aqui é um escopo. É interessante você conhecer essa classificação também, mas lembrando que o mais importante é entender o funcionamento de redes LAN, MAN e WAN. Beleza? Pra finalizar, existem outros escopos de rede além dos citados, tá? A gente pode classificar as redes, na verdade, de muitas e muitas formas distintas. Então, aqui eu cito mais quatro escopos de rede, por curiosidade, que são os escopos CAN, GAN, HAN e SAN, tá? O escopo CAN é o Campus Area Network, rede de área de campus, que é uma espécie de LAN, tá? De rede local, só que com alcance um pouquinho maior. No caso, por exemplo, o campus de uma universidade, tá? Pensa, por exemplo, na cidade universitária, aqui em São Paulo, ou no campus universitário, aí perto de onde você mora, tá? A gente vai ter uma rede que interliga todos os computadores, todos os prédios, todos os setores, mas ela é privativa àquele local, apesar de ser um local com uma área geográfica um pouco maior. Então, a gente chama isso de rede de campus. Podemos também ter uma rede global, que é a GAN, Global Area Network, uma rede que tem um alcance enorme, né? Englobando o planeta todo, tá? Pensa, por exemplo, numa rede de satélites, como, por exemplo, o sistema de GPS. O sistema de GPS engloba o planeta todo. Em qualquer ponto do planeta que você estiver, você consegue se conectar a essa rede, tá? De forma diametralmente oposta, temos a rede RAM, Home Area Network, que é uma rede pequena também. Um pouquinho maior do que a rede PAN, mais menor do que a rede LAN, tá? É uma rede que engloba dispositivos domésticos, como, por exemplo, uma TV, tá? Conectada com um computador, conectada com um equipamento de som, Home Theater, Mouse, um teclado, etc. É um pouquinho maior que a rede PAN, mas menor do que uma rede LAN. E, finalmente, uma rede SAN, Storage Area Network, tá? Uma rede profissional que é utilizada para interconectar dispositivos de armazenamento, a palavra Storage significa armazenamento, com switches especiais e servidores de rede, servidores de arquivos, por exemplo. Então, muitas empresas possuem redes do tipo SAN para poder compartilhar arquivos e guardar informações em grande quantidade em suas redes, entre outras. Existem outros escopos de rede além desses, mas esses aqui são os mais interessantes. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenha ficado claro para vocês o que é um escopo de rede e a diferença entre os principais escopos de rede, além de você ter conhecido alguns outros escopos um pouco mais exóticos, por assim dizer. Na próxima lição, a gente vai falar sobre as topologias de rede, tá? A topologia de rede diz respeito ao arranjo dos elementos de uma rede, como eles se conectam entre si, tá? Também existem várias classificações nesse quesito e a gente vai estudar no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website que é o www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima.